A Linde contou com duas comunicação muito fícua de dois artistas, artesãos, artistas plásticos que têm vindo há mais, quase 20 anos, se eu não estou enganada, a ser e a procurar desenvolver novas formas, novos gostos e novas sensibilidades em relação à Serâmica Negra, que é o Carlos e a Xan, que venho tratar assim pelos vossos primeiros nomes. Eles estão aqui conosco e mostram muito do que é o saber que eu espero, que tal como a Linde, que soube reinterpretá-los através do seu olhar e inspirar-se na cultura portuguesa, portuguesa, do Portanto Pessoa e dos seus eutrónimos, no Eça de Queiroz, naquilo que a Escola do Porto significou nos anos 60, que foi o importante inquérito da arquitetura regional portuguesa, onde já se olhava a maneira que eram as nossas tradições. E eu espero, estava eu a dizer há pouco, para terminar as minhas palavras, que esta exposição, que vai estar atento ao público durante todo o período de Santa Feira, que já esperamos que venhais, e do verão, contribua para que o público, o público em geral, mas também os designers e os estudantes e todas as diferentes áreas da criatividade, fiquem mais inspiradas a olhar de novo para aquilo que é a nossa tradição, a nossa identidade e a nossa cultura. E portanto, eu vou terminar pedindo ao Pessoa que eu roubo umas palavras que eu disse ontem na conferência de imprensa, onde ele dizia, esta exposição não é de cerâmica, não é de escultura, não é de design, não é de arquitetura, mas é uma exposição de antropologia, de sociologia, de cultura, de tradição, de modernidade. E aqui parece-me que são tudo temas onde o design se encontra, e por isso é uma grande alegria que vos recebo aqui. Eu quero agradecer a vocês, esta amizade que você mostrou para o MUT, o seu desejo de apresentar aqui o seu trabalho, então, para mim, é um prazer, como eu estava dizendo, ter-te aqui. Eu vou apenas dizer algumas palavras, antes de dar o meu microfone a vocês, apenas para apresentar a alguém que talvez não te conhece ainda. Lint é uma escultora, designer, pintora, professora, que tem vindo a trabalhar com imensas marcas e, portanto, o design como a Alessi, como a Adriat e como uma série de designers ligado, desde sempre, desde sempre, à recuperação e ao olhar de técnicas tradicionais, sempre com uma perspectiva de grande modernidade. O François, para quem não me conhece, é um homem que, em termos internacionais, amei-o muito de design, e, portanto, para mim, é uma grande honra, como diretora desta casa, tê-lo aqui, a querer estar com vocês. Obrigada. 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 Obrigada.